O Eduardo Arroz, jogador que você conhece, jogador de qualidade, qualifica sem dúvida o grupo. Sem dúvida, é um jogador que a gente teve o cuidado já pelo retrospecto, pela passagem dele, jogador que joga quatro anos na Ponte Preta e sem dúvida a gente acompanhou desde o América de Natal, quando ele começou, e nos campeonatos que participou pela Ponte Preta, é um jogador que vai com certeza acrescentar e ajudar muito. O Zé, o que a equipe pode fazer, pode corrigir de erros que aconteceram nesse jogo contra a equipe do Guarani, já agora para o jogo contra o Porto? Nós estamos sempre aprendendo, aprendemos com a vitória, aprendendo com a derrota, aprendendo com o empate, e no comportamento nós aprendemos que o primeiro tempo nosso foi disperso, nós erramos muito e não tivemos a atitude que nós tivemos no segundo tempo. Acho que vamos acostumar já, todas as equipes vêm da forma que veio o Guarani, vai vir todas as equipes aqui, daquela forma a gente tem que ter o equilíbrio, continuar a ter o controle do jogo, ter paciência e controlar o jogo, saber o momento certo fazer um gol. A hora que nós fizermos um gol nesses adversários que jogam dessa forma, a tendência é que sobra espaço e com isso o placar pode ser maior. Zé, a tua filosofia, os jogadores já conhecem desde o pernambucano, você sempre pregou humildade, disse sempre que é importante mostrar dentro de campo que você é o melhor. Os jogadores deram a entender que no primeiro tempo acharam que poderiam fazer o gol a qualquer momento, e isso acabou atrapalhando um pouco, deixando a equipe um pouco dispersa. O que aconteceu para que essa tua filosofia, que era tão bem compreendida, naquele momento não pudesse ser tão compreendida assim? É, alerta a semana toda, né? Lógico que a situação de jogo, essa expectativa que a gente está vivendo aqui no Santa Cruz é bem diferente e a torcida já tem três anos que continua com essa agonia, com essa intranquilidade de que precisa sair do acesso, precisa sair da divisão e subir para a Série C. Então a gente precisa administrar isso muito bem, tanto durante a semana, durante o treinamento, também durante o jogo, principalmente durante o jogo. E o torcedor já deu uma demonstração muito positiva, terminou o jogo, pelo segundo tempo que a equipe fez, ela está acreditando, ela está confiando, por isso que aplaudiu todo o grupo de jogadores. Então isso já é um caminho positivo, porque a gente sabe que a responsabilidade pesa muito com relação a ter que ganhar todos os jogos, de ter que classificar, de ter que ganhar o mata-mata, de ter que subir. Então isso, essa expectativa já estão vivendo há três anos. Então a gente precisa saber administrar isso, ter a tranquilidade, ter o equilíbrio, ter a calma. E os jogadores têm que saber que para jogar no Santa Cruz é como jogar no Corinthians. Vai existir sempre a cobrança, a pressão e a saída da divisão. Então por isso que com o campeonato pernambucano, tudo isso, essa expectativa vai ser gerada a todos os jogos. Então por isso que a gente agora vai começar a fazer um trabalho, principalmente durante a semana e momentos antes dos jogos e também no dia do jogo, para que realmente a gente tenha o equilíbrio necessário, tenha a paciência necessária, mas que também tenha a atitude necessária para buscar sempre os resultados. Porque eu acho que se nós voltássemos para jogar com o Guarani duas, três vezes, a gente até tinha conseguido o resultado que nós não conseguimos no domingo. Talvez a impaciência, a disposição de mais, a vontade de querer o tempo todo estar em cima do adversário. Isso gerou intranquilidade. Então por isso que a gente não conquistou e não teve um dia de sorte da bola não ter entrado. Mas agora nós temos que ter o equilíbrio dentro do jogo, ter o controle do jogo para poder buscar os resultados. Quando a gente consegue fazer um gol e sair na frente com esses adversários que jogam dessa forma, aí a tendência é natural da gente ter o controle e conseguir os resultados. Zé, após o término do campeonato pernambucano, você cobrou da direção, trabalho, empenho, para a busca por reforço de qualidade, valorização dos atletas da casa, valorização da comissão técnica. O resultado está sendo esperado? É, com certeza nós estamos sendo atendidos em todo sentido, né? Hoje quem está jogando no Santa Cruz, quem está trabalhando no Santa Cruz, que é um clube bem diferente do que quando a gente chegou. Então a diretoria está nos dando a condição, hoje nós temos uma estrutura, nós temos condições de trabalho. Hoje nós estamos buscando as alternativas dentro dos pés no chão, dentro da realidade. Então a diretoria, lógico, sabe das nossas necessidades. Agora uma coisa que a gente tem que encontrar dificuldade é encontrar jogadores que queiram vir para a Série D. Então esse é o problema. E dentro da realidade, daquilo que o clube pode pagar. Então por isso é que nós estamos demorando e a diretoria já deu o sinal verde. Por isso é que hoje a gente vai ter uma conversa e essa conversa a gente vai, logicamente, acelerar para que realmente a gente possa trazer os jogadores que nós necessitamos, porque o grupo nosso é pequeno. Hoje nós não podemos nem fazer substituições no treinamento, porque nós temos o quê? 21 jogadores. Fora os jogadores que estão machucados. Então por isso que a gente precisa aumentar o grupo. Mas no meio e na frente nós já estamos buscando essas alternativas e já estamos conversando. O Zé, o noticiário dá conta de uma possível contratação de Ricardo Xavier. O que você pode falar a respeito da negociação com o atacante? Nós tivemos contato com o Ricardo, eu já conhecia e também pelo Guarani eu já tinha um contato e conversei com o jogador. O jogador tem interesse de voltar para perto de casa, é um problema de que ele quer ficar perto da família até o final do ano. Agradeceu, lógico que ele tinha interesse pela força que tem a torcida do Santa Cruz, pelo grupo e pelas pessoas que estão trabalhando aqui hoje. Ele realmente tinha interesse de vir, mas vai ficar para outra oportunidade e na realidade ele já está com outro negócio lá para perto da casa dele, que é em São Paulo. Zé, boa noite. Diante do que o Santa apresentou, na verdade não do futebol apresentado, mas da falta dessa vitória, o senhor pensa em mudar a proposta de jogo para as próximas rodadas ou insistir nisso e melhorar no que faltou? Eu acho que nós estamos no caminho certo, o trabalho está sendo conduzido, o grupo já entendeu, já está comprometido e sabe que a gente tem enfrentado essas adversidades, as dificuldades, que é normal e na realidade eles não vão ter o comportamento de como jogar com as outras equipes, que seja sempre diferente de jogar contra o Santa Cruz. Então eu acho que nós vamos ter um pouco mais de controle do jogo, ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de paciência e atrair o adversário para o nosso campo. E tentar ganhar os jogos, nem que seja por placar curto, pequeno, mas o mais importante é conquistar os três pontos e a classificação. Chegando na classificação, o mata-mata é um outro campeonato. Então eu acho que o grupo teve consciência da ansiedade e da apreensão, da expectativa dos 42 mil torcedores para buscar a vitória. Então eu acho que nós temos que conter um pouco essa ansiedade e trabalhar com a cabeça, com inteligência e com paciência. Eu acho que nós temos time para classificar e temos um grupo para subir. Agora nós temos que colocar em prática e aprender muito com esses jogos que nós tivemos até agora. Eu queria que você falasse sobre essa briga agora com a chegada do Walter, essa briga na zaga. Eu sei que fica difícil para o treinador, para o dirigente falar em questão de reforços, porque até atrapalha a negociação. Mas eu queria saber qual o plano B agora para o ataque, já que o Ricardo Xavier não vem. Não, nós já, inclusive, a gente já tem uma relação de nomes, né, que já contactamos, pegamos as informações. Então por isso que nós vamos apresentar esses nomes. E já, logicamente, já dentro de hoje, amanhã, já definir um ou dois nomes. Eu acho que a demora a gente vai buscar as alternativas de saber desse jogador, se está motivado, se tem interesse, se está em condições. E como a gente tem aí duas folgas de 15 dias, pelos jogadores que a gente está buscando o entendimento para poder trazer, a gente dá o tempo necessário de condicionar esses jogadores. Então, nesses dois intervalos de 15 dias que nós vamos ter na tabela, é onde nós vamos nos preparar para a fase decisiva da classificação e também no mata-mata. Então por isso que a gente está buscando as alternativas. O Walter é um jogador que a gente tem contato, sabe, conhece e com certeza vai brigar. Eu prefiro ter dor de cabeça e ter peça de reposição e ter banco e poder dar resposta ao torcedor. Então, no domingo eu já tive dificuldade. Não tive condições de ter dois atacantes, três atacantes no banco, de montar um banco ofensivo. Então por isso que a gente optou em levar o garoto para o banco, até como o time estava bem, nós buscamos a alternativa até de colocá-lo, né, em pouco tempo. Mas eu acho que essas dificuldades vão logo, logo não ser sanadas, porque com certeza já está chegando o Eduardo, está chegando o Walter, vai chegar mais um meio, mais dois atacantes. Então, com isso a gente já vai fechar o grupo. Zé, no caso então, mais um meio e dois atacantes, essa é a tua expectativa, além da chegada do Walter. E todos eles nomes já tarimbados de apostas, você já está com muitas aqui no clube. Não, a tendência agora é que nós não podemos, como você tem um recurso pequeno, você tem que trazer e buscar as alternativas certas, né. Vamos tentar buscar para não errar. A intenção é que a gente busque jogadores que realmente venham e possam ser útil jogando ou fora, ou repondo, no mesmo nível do que nós, do Rodrigo, do Thiago Cunha e tal, mas precisamos de jogadores ou até superior no momento que nós estamos buscando essas contratações.